Olá, minha irmã, meu irmão, que nos acompanha neste momento todo especial, sendo hoje dia 27 de agosto, ainda a última semana do mês vocacional, e nós estamos na vigésima primeira semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra em memória a Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Então, vamos neste momento juntos refletir a palavra de Deus, pedindo a sua intercessão. Eu sou o padre Francisco, da Diocese de Santo André, que vos acompanha hoje neste programa da Diocese, Verbum, a Palavra. Então vamos juntos iniciar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E com muita serenidade, vamos neste momento ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e de todo o caminho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverieis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, verdadeiramente o evangelho que acabamos de ouvir, nos ajuda a entender que o que vale não são a quantidade de coisas que realizamos em favor do reino, mas aquilo que fazemos a partir do coração, recordando o que Jesus já disse em outro momento, quero misericórdia e não sacrifício, ou seja, misericórdia é agir com o coração e pelo coração. Não é demonstrar fatos daquilo que eu não vivo. Na verdade, eu tenho que expressar aquilo que eu vivo, à luz da misericórdia e da graça de Deus. E acreditar na força do seu poder, do seu amor e da sua luz. Como hoje, então, portanto, fazendo memória de Santa Mônica, ela que, então, rezou fortemente por mais de 30 anos pela conversão do seu filho e que hoje ele também, nós temos aí como um grande santo, que é o Santo Agostinho. Então, rezar por você, que é mãe, que aí sofre com seus filhos por momentos difíceis, ainda mais dentro de uma realidade social tão conturbada, que cada uma de vocês, que é mãe, possa aí vivenciar como Santa Mônica, com serenidade, acreditando na força e no poder de Deus, para que as tentações do inimigo não invadam o seu coração e nem a vida da sua família. E que nós, enquanto família diocesana, possamos firmemente trilhar no caminho do Senhor. Então, neste momento, peçamos a intercessão da Santa Mônica. Querida Santa Mônica, intercedei por cada mãe que nos acompanha neste momento, para que em Deus, como vós, encontre a livre salvação, para continuar sendo persistente em pedir a graça de Deus pelo seu filho, pela sua filha, para que verdadeiramente possa viver na santidade, com coração puro e de forma respeitosa. E a você que nos acompanha, nos preparemos neste momento para a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, na sua infinita bondade, pela intercessão de Santa Mônica, vos abençoe hoje, amanhã e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um santo dia. Amém. Amém.